O que resta não basta Que alguém virá derrubar o que resta O jeito é convencer quem devasta A respeitar a floresta Manter em pé o que resta não basta Que a motosserra voraz faz a festa O jeito é compreender que já basta E replantar a floresta Milhões de espécies, plantas e animais Zumbidos, verros, latidos, tudo mais Uivos, muros, lamentos ancestrais Por que não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, o deserto se alastra Por toda a terra, da serra aos confins Um tom com ouro, um casco de canastra Onde enterramos sabins Manter em pé o que resta não basta Já quase todo ouro verde se foi Agora é hora de serra floresta Que o coração não destrói Milhões de espécies, plantas e animais Zumbidos, zumbidos, berros, latidos, tudo mais Uivos, muros, lamentos ancestrais Por que não deixamos nosso mundo em paz? Manter em pé o que resta Manter em pé o que resta não basta Que alguém virá derrubar o que resta O jeito é convencer quem devasta A respeitar a floresta Manter em pé o que resta não basta Já quase todo ouro verde se foi Agora é hora de serra floresta Que o coração não destrói Que o coração não destrói Respeitar a floresta Respeitar a floresta Replantar a floresta Que o coração não destrói Respeitar a floresta Replantar a floresta Que o coração não destrói Respeitar ne wusível updated Transformar a floresta Que vai andar Vamos lá. Vamos lá.